O elenco corintiano permaneceu em território gaúcho após a segunda rodada seguida no Brasileirão. Quem ficou de fora do último jogo pode ser outro jogador de saída do clube. Rescissão da minha parte não, cara. Da minha parte não, só se for da entidade corintia. Da minha parte não vejo motivo pra isso. Não é porque eu fiquei um jogo no banco que pra mim tá tudo perdido. Claro que eu tenho que dar o espaço pro Cristian, porque tá vindo treinando bem. Não tem nada certo. O São Paulo, se houve, eu acho que foi só alguma sondagem, não chegou nada concreto até mim. Ralf é mais um incomodado com a crise financeira do Corinthians. Além de quatro meses de salários atrasados, a diretoria ainda precisa pagar uma dívida de quase 3 milhões de reais aos empresários do atleta. Minha empresária e o Corinthians se sentar e vai chegar a um acordo. Mas se não, eu tô feliz aqui, tô focado aqui, quero conquistar mais título aqui. Tô feliz aqui. Não tem por que eu sair do Corinthians hoje, não é porque eu fiquei esse jogo de fora. Que tá tudo perdido, que eu não valo mais nada, que o Corinthians não tem todo o respeito por mim. O técnico Tite sabe da importância de reencontrar a vitória contra o Joinville, o lanterna do campeonato. O próximo jogo, ele tem um caráter emblemático pra nos dar, inclusive, tranquilidade e resultado pra proporcionar tranquilidade. Às vezes é desempenho. Em outros momentos ele é de resultado, né, pra que ele possa gerar tranquilidade também. Para todo um time que procura voltar pra casa menos pressionado.